Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre as substâncias e sobre as misturas resolvendo um exercício da UFMG. Com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos, quando a gente tem uma única fase, ou como heterogêneos, quando temos duas ou mais fases. As alternativas correlacionam adequadamente os sistemas e suas classificações, exceto. Então tem um aqui que vai estar errado. A água de coco é um sistema heterogêneo? A gente vê mais do que uma fase? Sim, a gente observa no sistema de água de coco duas fases, pelo menos duas fases a gente consegue observar bem. Então ele é uma mistura heterogênea, verdadeira. Letra B, a laranja é heterogêneo? Sim, a laranjada é sim o sistema heterogêneo. A gente também consegue observar uma fase mais escura ali, profundo, e vai clareando mais para cima. Ou seja, a gente consegue ver fases diferentes. Embora eu tenha desenhado de azul, vocês entenderam, né? A laranja é um laranja mais escuro embaixo da laranjada e uma laranjinha mais clarinha em cima. Então é verdadeiro, é um sistema heterogêneo porque ele tem duas ou mais fases. Agora, o leite, ele é um sistema homogêneo? Não. O leite não é um sistema homogêneo, tá? O leite, ele é um sistema heterogêneo. Mais precisamente, a gente poderia dizer que ele é uma dispersão coloidal, tá? Então a letra C, ela é a alternativa errada. O leite, ele não é homogêneo. Ele não tem uma fase só ali, tá? Principalmente se você deixar o leite parado assim um tempo e você começa a ver as fases que você tem. Você consegue ver ali a separação de gordura, tá? A nata ali no leite. Então é falsa. Letra D, poeira do ar é heterogêneo? A poeira no ar, sim. Porque a gente, embora misturas gasosas, elas sejam homogêneas, quando você fala na poeira no ar, você consegue ver fases diferentes. Uma fase mais poluída, que você tá vendo a poeira ali, e você vê uma fase mais limpa, né? Onde você tá vendo o ar, que é transparente. Então se você vê duas fases diferentes, você tem um sistema que é heterogêneo, tá? Água do mar filtrada é um sistema homogêneo? Sim, é um sistema homogêneo, porque se foi filtrada, mesmo que tenha um sais ali, você não consegue vê-los, tá? Quando ele fala que filtrou água do mar, é porque você vai ter água do mar transparente. Não é que ele tirou todos os sais. Então você vai conseguir observar uma água totalmente transparente, né? E você olha pra ela como se fosse apenas água, mas na verdade é uma mistura. E é uma mistura homogênea porque tem uma única fase. E essa fase é a fase transparente da água, beleza? Então letra C é a alternativa correta e o leite não é homogêneo, e sim heterogêneo. Terminamos aqui a resolução de mais uma questãozinha de química, falando sobre substâncias e misturas. Fique comigo e acompanhe-me na próxima videoaula, na videoaula de número 4, resolvendo mais uma questãozinha sobre substâncias e misturas, beleza? Se você ficou com dúvida em relação a essa videoaula, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou tirar a sua dúvida, beleza? Forte abraço e até mais! Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo, então envie um whats para o número que está na descrição desse vídeo.